Música O Festival de Inverno da Universidade Federal de Santa Maria já começou. De 29 de julho a 5 de agosto, a linguagem aqui de Vale Vêneto é uma só, a música. E você que quiser apreciar um pouco da boa música erudita, pode comparecer ao recital de piano, marimba e vibrafone que acontece hoje às 7 horas da noite no Salão de Eventos do Centro Cultural Rainha dos Apóstolos. De Vale Vêneto, Thaís Mejir. Música